pessoal como lá no site que nós costumamos ver é fazer o sorteio tá com problema então resolvi fazer de forma manual vou mostrar pra vocês que vocês podem ver o vídeo que tá rodando acertinho a propaganda vou pular aqui ó vamos lá bom dê uma pausa vocês podem ver que tem 158 visualizações 43 likes comentário nós temos 38 temos aqui ó vocês podem ver simone lara rafael arduino andressa ferreira minuto terraplana joão game plays card eduardo mourado repete aqui de novo a simone lara nicole estrela natasha cristina cruz canal do plano socorrismo mimixa atrizia keller pascueto e assim vai agiu trindade andressa ferreira clay souza o que acontece o que eu vou fazer vocês vão ver que eu eu vou para uma folha de sulfite eu vou fazer passo eu vou transcrever comentário por comentário para poder fazer o sorteio manual vamos lá conferir então pessoal como eu falei lá eu escrevi aqui tá vendo uma folha de sulfite nome por nome olá vocês podem chegar a ver a cidade do da nossa do nosso sorteio simone lara rafael arduino andressa ferreira eu coloquei o início do comentário tá vendo a ferreira minuto terraplana joão game play card eduardo e assim sucessivamente ouvindo a sequência ouvindo bem devagar para vocês poderem fazer a checagem e ver que é verídico todos os nomes aqui lançados tá bom esse último esse canal aqui ó é em japonês que tá lá ou chinês não sei e tem uma escrita em inglês aqui eu não sei transcrever direito então fiz mais uma pra vocês entenderem tá bom e aí Tchau. Tchau. Bom, pessoal, devido ao problema no site, como vocês viram na live que eu gravei ao vivo no sábado, é que eu precisei voltar na época de escola, fazer em papelzinho. Então eu peguei essa lata, que tá vazia, vou colocar aqui dentro, ó, todos os nomes. Aqui dentro, tá vendo? Vou fechar e vou chacoalhar. Agora, vamos ver quem é o ganhador. Ó, não vou olhar. Peguei um nome. Eu não quero ver quem que é. Focou é o nome? Não. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tá, não sei se tá dando foco direitinho, mas eu vou ler o nome, ó lá. Agel Trindade. Que bom, eu quero. Parabéns, Agel. Muito obrigado. Eu vou postar esse vídeo. Eu espero que... Vou colocar aqui embaixo o e-mail. Eu espero que você mande o seu endereço. Você mande o CEP, pra que nós possamos postar via correio pra você. Tá bom, Agel? Obrigadão. Boa sorte. Pessoal, pra vocês que não foram ganhador dessa vez, eu peço a vocês que não desistam, porque eu vou mostrar, vou sortear outros presentes também aqui no canal, tá bom? Outras coisas. E boa sorte pra vocês. Tchau, tchau, tchau.